Fala galera, eu estou aqui agora como Alossauro filhotinho, estou presenciando uma batalha que tá ocorrendo ali, eu acho que o Uta Raptor tá tentando caçar aquele Ceratopsidio e, opa, veio aqui pra cima de mim, deixa eu sair, peraí, ainda bem que ele não me viu, acho que ele tava focando ali no Sucumimo e no Ceratopsidio, cara, quase que o Ceratopsidio deu uma patada nele. Aí, tá acontecendo muita loucura aqui, pra falar a verdade, eu recém cheguei, mas tem uma carcaça de Giganotossauro gigante, acredito eu que o Sucumimo até esteja protegendo a carcaça e o Ceratopsidio, tá aqui a carcaça, ó, ó o tamanho do Giga, velho, olha isso, gigantesco. Beleza, vou passar aqui de boa, vou mandar amizade, ó, mandei amizade aqui, já vou sair correndo, eu acho que ele realmente tá protegendo aqui o Ceratopsidio, provavelmente vai querer pegar... Nossa, velho, driblei. Ai, socorro, ai me salva, ai, passei por baixo do Sucumimo, fugi. Caraca, peraí, deixa eu me esconder melhor. Ai, socorro, por favor, não me ataca. Cadê? Tá lá, ó, beleza, consegui escapar. Nossa, vocês viram que o Uta Raptor ia pular pra cima de mim? Sucumimo me salvou? Essa foi por pouco, sério mesmo, vou me afastar aqui o mais longe possível e tentar me esconder e já descansar. Tô escutando só mordida daqui, mordida e mordida. Aí, ó, vamos correr pra cá. Beleza, acho que já tô bem afastado. Mas não dá nada a gente correr mais um pouco, né? Olha só, galera, dá pra ver daqui, ó. Agora tem dois Uta Raptors que tão atacando tanto o Sucumimo quanto ali o Ceratopsidio. Ó a batalha que tá rolando lá. E a gente tá bem longe agora, afastado. Até porque a gente não sobreviveria, infelizmente. Porque a gente ainda é muito filhote, comparado a eles que estão adultos e... Caraca, se eu não tivesse visto isso, eu teria caído. Inclusive, eu acho que tem uma carcaça ali, ó. Sério, isso aqui é pra trollar, galera, não é possível. Tô escutando algo aqui em cima. Vamos ver. Vamos subir aqui pelo lado. Aí, ó. Dei um saltinho. E vamos ver o que que tem. Ó, tô escutando aqui, ó. Ó lá. É um Uta Raptor. Mas aqui embaixo tem outra coisa. Não dá pra enxergar o que que é. Parece ser bem grande. Pelo barulho. Problemas. O Uta tá dando a volta lá. Será que ele vai vir pra cá? Espero que não. Vou descansar aqui um pouco enquanto isso. Acabei de encontrar a fonte dos barulhos. Será que é aquele mesmo? O Sucumimo e aquele Zeratopsidio? Tem ali um Alossauro. Ou é um Daspleto? É um Daspleto, eu acho. E eu tô aqui em cima. E os caras tão se comunicando aqui, ó. De repente eu desço até ali embaixo. E vamos pegar a carcaça. Vamos dar a volta. Eu não sei também se aquele Uta tá vindo pra cá. Aquele lá de baixo. Então eu já vou sair correndo daqui, né? Tentar me afastar o mais rápido possível. E de repente a gente junta com aquela tropa lá. Sei lá. Aquela galerinha ali. É uma boa ideia. Aê, acabei de descer aqui. Vamos acelerar. Cheguei no pântano já. E pronto. Me socializar com a galera aqui. Ali estão eles, ó. Vambora. Eu sei que eu não posso beber água. Eu já entendi. Tu é muito chato. Ó a galera aqui. Mandar amizade. Oi, tudo bem? Tô chegando aqui na amizade. Fiquem tranquilos. Aí, ó. Sou amigo. Beleza. Eles já entenderam. Mandar aqui pro Daspleto. Sociedade dos dinossauros. E ó aqui a carcaça. Aí, ó. Uma carcacinha aqui. Vamos comer e torcer pro Daspleto deixar a gente em paz, né? Não querer devorar nós. E a gente viu que tem o Uta Raptor aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Então a gente vai ter que ficar muito atento. Ali, ó. Ih, rapá. Só foi eu falar. Mandar amizade. Aí, ó. Pronto. Sou amigo também. Fiquem tranquilos. Tô aqui com vocês. Isso aí. Expulsa aquele Uta Raptor. Será que o Uta Raptor é amigo? Passou aqui. Ih, rapaz. Já tão atacando ali o Uta Raptor. Atacaram ele. Correu pra cá. Olha ele. Nossa, velocidade que foi o bicho. Vocês viram isso? Aí, botaram ele pra correr. Vamos gritar. Aí, mandei ameaça. Beleza. Conseguimos botar pra correr ele. O cara veio do nada. Eu acho que ele atacou ali. Não sei quem. Opa. Ó, que susto, velho. Ó, um filhotinho aqui. Olha só. Bem pequenininho. Mandar amizade. Calma, calma, calma. Amigo. Aí, ó. Ó, mandar amizade também. Beleza. Temos aqui agora um filhotinho a mais no bando. É a união dos herbívoros e carnívoros. Vamos lá. Ih, nossa galera tá migrando. Vamos migrar também. Não podemos ficar para trás. Até porque a gente não é tão poderoso assim. Vamos precisar de defesa. Ah, eles estão lutando contra o Uta Raptores. Vamos lá também. Vamos ajudar então, né? Claro. E tá bem machucado um dos Utas ali. Vamos chegar bem aqui correndo. Tentar pegar um deles desprevenido. Vamos lá. Caraca. Quem diria que eu ia me unir ao Sukumimo, né? E o Zou... Nossa, a batalha que tá acontecendo aqui. Beleza, tomou uma ordida. Vamos lá, vamos lutar. Chegou a cavalaria aqui que é nossa. Ai! Aí pega ele, pega ele. Boa. Aí, vamos lá. Vamos lutar aqui, vamos lutar aqui. Ó, tem um Uta aqui, ó. Ai, socorro galera, por favor. Aí, tomou uma cabeçada. Beleza. Tipo, eu tô aqui só olhando, não tô vendo nada. Só tô gritando e fazendo algazarra. Tem geral lutando e eu tipo, é, vai pra lá e pra cá, não sabe nem pra onde tá indo. Mó perdido. Sumiram. Será que eles vão retornar os Uta Raptors? Não sei. Mas tô aqui de olho. Caraca, galera, sério. Isso aqui tá muito louco. Bem louco. Aí, galera, socorro. Tem um Uta bem atrás de mim aqui. Ele tava bem ali atrás, no meio do mato. Eu acho que ele tava observando aqui o Sucumimo e os outros, né? E aí ele não me viu. Acabei de sair correndo agora. Ó, tem um Maia ali, eu acho. Ó o Maia, véi. Passou correndo pra lá. Tão tudo aqui no pântano. Ó, o Uta tomando água. Ok, vamos tomar água também. Aí, beleza. Vamos ficar atentos, porque a gente pode ser atacado pelo grupo de Uta Raptors de novo. Inclusive, tinha um observando ali que eu saí correndo agora. Eles tão dando uma pausa, né, pra gente. E eu nem sei onde tá aquele Ceratopsidio mais. O cara desapareceu. Tava com nós aqui e sumiu. Será que ele foi pego? Pode ser. Ó lá, ó. Ó, o Pequeninho tá aqui ainda. Caraca, achei que ele tinha sido devorado já. Ele tá aqui, ó. Mandar um site pra ele. Aí, ó. Aqui, jovem. Venha com nós. Venha com nós. Vamos. É mais seguro vir por aqui. Será? Caraca, a gente deu mó volta pra chegar aqui na praia. Sério mesmo. E eu acho que já tão atacando ali, ó. Ih, rapaz. O Daspleitinho ali tá lutando contra... Oh! Eita, nossa. Ah, vamos morder aqui, então. Aí, já dei mordida. Vamos dar mordida aqui, ó. Tá tendo altas batalhas na praia. A praia é o palco das batalhas, né? Chegar aqui atrás. Mordi. Ah! Mordi também. Tô ajudando. Agora a gente tá sendo um pouco útil. Aí, deram uma nele. Mordi. Hehehe. Estamos bem. Por enquanto a gente não tomou nenhuma. Tá, beleza. Ali, ó. Isso. Vai atrás. Vai atrás. Vai eliminar. Aê! Eliminado. Uh! Uh! Aqui, ó. Vamos pegar o pequenininho ali. É pequenininho. Pelo menos tu que consigo lutar. Toma, quase mordi. Pega, pega. Enquanto isso lá, o sucumimo tá com o grandão. A gente pega as variantes aqui, os pequenininhos. Ó. Toma. Acertei. Aí, beleza. Consegui acertar a mordida. Ó, tá atrás de mim. Socorro, galera. Preciso de ajuda. Ah! Quase. Hehehe. Toma. Mordi. Toma. Mordi. Ah, ó, 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 ó. Ó, qual é, qual é? Aí, mordi de novo. Parece que estão recuando. Vamos recuar. Recuar, galera. Batei retirada. Batei retirada. Aí, eliminaram. Beleza. Opa. Que isso? Ó. Nossa, eu não posso mais agora. Tô cansado. Me desculpe aí, Despleto. Mas eu vou ter que deixar você, meu amigo. Ah. Aí. Ó o cara aqui, velho. Sai. Sai da minha cola. Aí. Mordi ele. Mordi ele de novo. Beleza. Mais algumas mordidas. Mais algumas. Aí. Mais uma. Aí. Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Aí. Não consigo sair correndo, velho. Aí. Mordi. Mais mordida nele. Mais mordida. Ah, não posso. Galera, socorro. Não. Não, galera. Socorro. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não. Aí. Tô dando uns dribles. Tô girando. Não. Consegui, galera. A gente tentou. A gente tentou aqui. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça ainda de deixar seu likezão. A gente tentou ajudar nossos amigos. Mas, infelizmente, não deu. A gente foi atacado pelos outros. E depois eles tentaram conquistar a praia ali. Mas, infelizmente, não foi dessa vez, né? A gente não conseguiu sobreviver. Mas, também, a gente é o filhotinho, né? Filhotinho da guerra, né? God of War aqui. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Divertido. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho